Oi Elanine, tudo bem? Oi! Eu queria te perguntar assim, o que você veio buscar aqui no Contempla? Nossa, boa pergunta! Eu busco a tranquilidade, calma, paz... Você achou? Achei! Ah é? Bastante! Aqui é a representação disso, de sossego, né? Natureza, tem só esse barulho de pássaro... Tá bom, obrigadão, vou mostrar um pouquinho do Contempla para o pessoal... Mostre, porque eu achei, pessoal, o que eu vim procurar... Vou mostrar aqui, tem a mata, a área dos quartos, a piscina, o salão de contemplação, de meditação, o quiosque, onde a gente faz alimentação... Aqui... Tá bom? Vê você também pra cá... Tchau! Tchau! Tchau!